Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PIX Santander. Já está disponível para vocês fazerem o pré-cadastro no Santander e ter acesso ilimitado a transferências e pagamentos 24 horas por dia. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada Leandro, continue assim. Pessoal, o Santander disponibilizou o PIX pré-cadastro no link que eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo. Você poderá fazer o pré-cadastro e ter acesso em novembro a transferências ilimitadas e pagamentos ilimitados 24 horas por dia. Você vai poder pagar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, sem bloqueio, sem restrição. Veja a nota do Santander. Vem aí o PIX especial do Santander. Com ele, pagar, receber, transferir. Dinheiro nunca foi tão fácil e as novidades não vão parar por aí. Em novembro, chega ao mercado PIX. Um novo jeito de usar seu dinheiro. Você vai poder fazer compras e transferências na hora, em qualquer horário e dia da semana. Sem precisar fazer TED ou DOC e sem depender de limite de horários. Mandou, chegou. E tudo isso sem depender de um monte de informações pessoais e de vários dados bancários. Uma simples informação com um número de celular ou e-mail, por exemplo, já será suficiente para fazer isso. Um jeito mais fácil e simples de movimentar o seu dinheiro. Sem taxas e sem limite de operações. Dinheiro na conta em segundos, a qualquer hora do dia. Aguarde e acompanhe os benefícios do SX. Não param por aí, que é o PIX. Ao se cadastrar no SX do Santander, você dará, então, o primeiro passo para que, em novembro, você terá acessos ilimitados, instantâneos, aos pagamentos via PIX, junto ao Banco Santander. Para preencher o cadastro, você vai digitar o seu CPF e sua senha e clicar, então, em Continuar. E terá acesso ao PIX a partir de novembro, com acesso grátis, junto à instituição financeira, no caso, o Santander. Gente, com o PIX, você terá, então, todas as facilidades em fazer pagamentos instantâneos, 24 horas por dia. E você não vai pagar nada por isso. É o banco que está se adequando a um novo sistema do PIX. E você terá todas as funcionalidades de graça, junto à sua plataforma do Banco Santander. Para você saber mais ou menos, pelo celular, com o número do celular ou o e-mail, já será possível fazer pagamentos e transferências direto pelo aplicativo do celular. Sem precisar de necessidade de por agência, conta, CPF da pessoa. Muito rápido, muito fácil, simples assim. Santander já disponibilizou, então, o cadastro para vocês. Basta preencher para que você tenha acesso à novidade do EX do Santander. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho